O país é imaginário, o tempo também é imaginário e os personagens podiam ter saído de uma banda desenhada. É em torno disto que se desenvolve a história de Corações Plásticos, a corta-metragem onde José Carlos Malato se estreia nos domínios da sétima arte. Corações Plásticos E foi a experiência mais perto da morte que eu tive. Fazendo uma ligação com a realidade portuguesa, é como se os dois estivéssemos casados em pleno preca. E portanto, éramos dois revolucionários, duas pessoas que queriam mudar o mundo. Ela de facto é uma revolucionária e eu já não lhe dou pica. Basicamente é isso. Grande parte da história de Corações Plásticos passa-se aqui, conta mais. Portanto, a história dos Corações Plásticos acompanha várias personagens. Começa aqui no embarrafamento de automóveis e depois segue dois polícias e mais tarde a história de uma prostituta. Eu vou-me vestir e já vem. Vamos fazer como na chuva de estrelas, antigamente. Que é assim, anda, anda lá. Portanto, nós estamos aqui. As coisas são assim. Portanto, abre-me isto. Abra-me isto. Eu vou fazer. Eu vou-me por aqui. Vou fazer adeus. E de repente vem um fumo e... Já estou. O que está a ser esta experiência de ser esposa de uma lata? Está a ser muito agradável e muito simpática. Foi muito simpático fazermos as coisas juntos e conhecermos e divertirmos e acho que a coisa funcionou. Funcionámos bem. Tente-me a tal primeiro com uma lima das unhas. Olha, desculpa, eu estava a meter na conversa. Tenho que falar de só. Mas é muito engraçado. Eu nunca tinha feito isto, não é? Nem que... Foi uma experiência. Temos que repetir-se a primeira coisa. Não, estou a brincar. É uma questão. Mas de facto ela é uma atriz extraordinária porque... Eu de repente, às vezes, esqueci-me das minhas deixas. Porque é como se tu estivesse numa peça de teatro ou num cinema e as coisas estivessem a acontecer ali ao teu lado. Então eu ficava a olhar para o acting dela e esqueci-me de dizer as coisas. André Gago, polícia bom ou polícia mau? Não há meninos maus. São estes suspensórios que vão servir. Estes suspensórios que vão servir para a minha mulher me estrangular. Essa maldita. E de cá ali diz-me, olha, eu se calhar vou-te aleijar. Mas alejo. Não me amante disse, mas sonhei com isso. Na noite passada e de manhã foi um bocadinho difícil. Mas para acaso foi uma luta. Queres-te estrangular outra vez? Então vai. Queres-te estrangular outra vez? Queres-te estrangular outra vez? Queres-te estrangular outra vez? Queres-te estrangular outra vez? Queres-te estrangular outra vez?